Olá, viciados em cinema! Hoje eu estou aqui porque eu fui assistir Baywatch Então, se você quer saber tudo, já se inscreve aqui no canal que esse vídeo vai começar! Então, gente, fui assistir Baywatch Eu tô muito ansiosa pra assistir esse filme pelo seguinte Eu vi todos os teasers e eu achei os teasers muito engraçados Eu não assisti a série lá dos anos 80, 90 Nunca assisti Obviamente, todo mundo que viveu naquela época viu alguma coisa sobre a série Minha visão são eles correndo na praia, em câmera lenta Essa é a minha visão da série Acontece isso em vários filmes que não tem tanto conteúdo, vamos dizer assim Eles botaram todas as cenas, ou quase todas as cenas ou 95% das cenas engraçadas nos teasers Então, quando você vai assistir você não ri tanto porque você já sabe o que vai acontecer É engraçado? É engraçado! É divertido? É divertido! Mas... Se você não assistiu todos os teasers que nem eu Se você é fã da série lá de antigamente eu acho que você vai curtir bem mais que eu Já eu achei divertido Achei um filme legal um filme pra você passar o tempo e tal Se você não tiver outra coisa aí passando que você esteja afim de assistir ou quer uma coisa mais relaxante mais fã acho que vale a pena Zé Craffle tá bem sequinho Se você gosta de um homem fortinho sequinho vale a pena as atrizes são lindas maravilhosas lá correndo com maior mas o conteúdo do filme é tipo muita ação uma ação bem legal inclusive as ações tipo todas as cenas de ações estão bem legais mas acho que faltou eu acho que eles não deveriam ter botado tantas as partes deles engraçadas nos teasers porque aí a gente já tá esperando aquilo a gente já sabe o que vai acontecer e aí quando acontece a gente não ri que aí ficaria mais interessante mas o filme é legalzinho dá uma boa zoada na série então por isso que eu acho que quem assistiu acho que vai se divertir bastante com essas zoações que eu entendi pouco porque eu não conhecia né mas boa parte que todo mundo sabe a gente entendeu mas é um filme legalzinho tipo eu ainda acho que tem coisas melhores pra ver tá bom então se você curtiu curte aqui embaixo não se esquece de se inscrever aqui no canal eu também tô no facebook e no instagram como copia sbc e no twitter com o blog de casabia beijo tchau